A versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, a CRLV, já está disponível em todo o Brasil. Para ter acesso ao documento, é necessário baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Nele também é possível acessar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Para saber mais detalhes, nós vamos ouvir agora o diretor-geral do DETRAN, o Sebastião Marinho. O DETRAN reforça, conjuntamente com o Governo do Estado, a importância desse momento de Covid-19, da pandemia, do isolamento social, da necessidade desse distanciamento, da utilização de documentos eletrônicos e digitais. Nós temos já a CNH e o CRLV, simplesmente com a questão do RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores, e o Registro Nacional de Condutores Habilitados, através das plataformas EOS e Android. Se consegue baixar com essas informações, esses documentos de forma digital, tendo o mesmo valor jurídico de um documento de porte físico. E além da vantagem de você não precisar se deslocar para via o órgão de trânsito, para adquirir esse documento de forma física, causando até uma certa exposição. A utilização trará para o cidadão essa condição de segurança do porte de documentos digitais. Muito bem! A versão digital tem o mesmo poder jurídico que o documento impresso, e ele pode ser aberto a qualquer momento e em qualquer local, mesmo se o condutor não esteja com acesso à internet pelo celular, porque é gerado um PDF e ele fica salvo no aplicativo, podendo ser aberto em qualquer momento. Renata e Mário, eu volto com vocês no estúdio. João Neto, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê!